Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Hoje eu vim responder uma tag criada pela Amy, a Amy Custódio do canal Museu Invisível. Ela me taggeou, é uma tag original dela, né, como é uma tag que ela criou, obviamente, é uma tag original der. A Amy é uma menina muito fofa, muito querida, ela é muito legal, a gente começou a conversar no Instagram, a gente fez uma amizade muito incrível, e eu vou deixar o link do canal dela ali em cima nos cards, e eu convido a vocês irem lá, acessar o canal dela, assistir os vídeos, e se inscrever, obviamente, porque o canal dela é muito bom e ela é muito querida. Essa é uma tag curtinha de 4 perguntas, o que não quer dizer que sejam perguntas muito fáceis de responder, e vocês vão saber quais são essas perguntas logo depois da vinheta. Então, a 2019 Book Tag, ela consiste basicamente em utilizar os números do ano 2019 relacionados a perguntas e relacionados a livros. Vocês vão entender. Então, 2019 começa com 2, e a primeira pergunta pro 2 de 2019 é o segundo livro de uma série que você pretende ler, que você vai continuar esse ano. Eu escolhi O Coroa da Meia Noite, que é o segundo livro da série Trono de Vila, da Sarah J. Maas. Eu li o primeiro livro no ano retrasado, eu fiquei com muita vontade de continuar, porque o pessoal foi me falando que melhorava muito a série, que a série realmente ficava muito boa. E como a série é tipo o líder de vendas aqui no Brasil, muita gente fala bem dela, muita gente mesmo, eu quis dar mais uma chance. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro livro, porque que eu não achei tudo isso como as pessoas falavam. Tá ali em cima nos cards, caso você queira acessar. Mas os ganchos que a autora deixou, né, todos os mistérios que ela colocou no primeiro livro realmente me instigam assim a continuar, e eu tô curioso pra saber o que eu vou achar desse segundo livro. E a pergunta número 2, referente ao número 0 de 2019 é Livro nota 0, um livro que vai ficar em 2018. Você abandonou, não gostou, se decepcionou, etc. E eu escolhi A Breve Segunda Vida de Brie Turner, que é o spin-off da série Crepúsculo. Eu li esse livro em audiobook acompanhando uma parte com o livro físico, e eu achei a escrita da autora muito melhor do que na própria série Crepúsculo. Ok, que faz muito tempo que eu li a série Crepúsculo, eu li na adolescência. Lá pra 2008, 2009, por aí, quando lançou o primeiro filme de Crepúsculo, eu tava finalizando a leitura dos livros. E eu achava a leitura bem simples, assim, bem tranquila. Aqui eu achei a escrita um pouco melhor, mas mesmo assim, a história eu achei bem dispensável, bem desnecessária. E é realmente o que o título diz, né? Então, o título não mente nada, é realmente sobre A Breve Segunda Vida, da Brie Turner, que é uma personagem de Crepúsculo, é uma vampira recém-criada de Crepúsculo. E o bom foi a gente conhecer o outro lado, né? Como que é o lado desses vampiros, dos vampiros recém-criados, como que eles ficam em clãs, dentro de casas, escondidos, como que eles fazem pra se agrupar, pra atacar, né? Realmente como eles vivem em bando ali, como que é a situação deles em relação ao mundo, o que que eles acreditam em relação aos vampiros, como que eles estão se sentindo. Então isso é legal de ver, mas eu esperava realmente muito mais esse livro, e ele me decepcionou, assim, não achei, tipo, nada demais, sabe? Então pode ficar lá em 2018. A pergunta número 3, que é referente ao número 1 do ano de 2019, é uma adaptação literária que você deseja ver, que você tá ansioso pra ver em 2019. Eu não sei se vai lançar esse ano, mas os direitos foram comprados de A Rainha Vermelha, eu quero muito ver como que vai ser esse filme. Eu não lembro, na verdade, se vai ser um filme ou uma série, depois eu vou pesquisar melhor e vou colocar aqui na tela pra vocês se é um filme ou é uma série, mas eu tô ansioso pra ver porque eu gostei bastante do livro, inclusive é uma série que eu preciso continuar. E a quarta pergunta, que é sobre o número 9 de 2019, é 9 livros pra 2019. Eu já vou roubar um pouquinho e falar de novo de Coroa da Meia-Noite, que é uma continuação que eu vou ler, e já pegando o gancho da autora, outra continuação que eu vou ler também é Corte de Nevo e Fúria, que é o segundo livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas. Eu também pretendo ler o terceiro e último livro da trilogia Revenant, que é o livro Se Eu Morrer. Eu tô muito animado, muito curioso pra ler isso daqui, porque eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu amei demais os dois primeiros livros, vocês não têm noção. É uma mitologia diferente que a autora traz aqui, é um romance sobrenatural que se passou na França, um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado de ver livros só nos Estados Unidos, sabe? Então isso também já é um ponto muito alto do livro. Sem contar que a escrita da Amy Plum, ela é simples e é maravilhosa. Eu também pretendo finalmente terminar a série Os Heróis do Olimpo com O Sangue do Olimpo, do Rick Riordan. Faz muito tempo que eu li o quarto livro, que é A Casa de Hades. Eu não sei muito o que esperar disso aqui, eu não tô assim com tanta vontade de ler, mas eu quero pra terminar, sabe? Não ficar com o livro ali pendente, ficar com uma história sem terminar, sem saber o final. Também tem uma outra continuação que eu pretendo muito ler, que é Tormenta, o segundo livro da série Fallen. Eu gostei muito do primeiro livro. Eu gostei também do filme, que é bem fraco, eu sei que o filme é fraco, calma, calma. Eu sei que o filme é fraco, mas eu gostei bastante, eu achei o filme legal, eu achei o filme fofo, eu achei o filme divertido. Quer dizer, não divertido no sentido divertido, mas divertido de assistir. Eu tô muito ansioso pra ler isso daqui, eu gosto dessa vibe que tem o livro, essa vibe gótica, assim, com esse sobrenatural. Eu acho que casa muito bem, eu tô bem curioso pra saber o que a autora fez aqui. Porque as opiniões desse livro divergem muito. Muitas pessoas gostam muito dele, muitas pessoas não gostam tanto, a opinião dos meus amigos que realmente gostaram, então é isso aí. Esse ano é o ano das continuações e das conclusões de série. Outra conclusão que eu quero fazer é a escolha. O último livro da série é a seleção, o último não porque agora virou uma série realmente, mas quando era uma trilogia esse era o terceiro e último livro. Inclusive ele tá na minha tibiada, a maratona literária de verão promovida pelo canal Geek Freak. E eu tô curioso pra saber o que a Caracass vai fazer no final disso daqui. Eu gostei muito dos primeiros livros, achei eles bem simples, eles são realmente livros, assim, bem adolescentes, mas eu gostei. É uma história pra você sentar, ler e relaxar, sabe? Aquele livro que passa rápido, então eu tô curioso pra esse desfecho. Uma outra continuação agora de um livro que eu amei, que é um dos livros favoritos da minha vida, é A Guerra Que Me Ensinou a Viver. Vocês não têm noção do quanto eu tô ansioso pra ler esse livro. Eu sei que eu vou amar, eu sei que vai ser maravilhoso, apesar de que eu senti que A Guerra Que Salvou Minha Vida terminou de uma forma boa, no sentido não literal da palavra, mas de uma forma que não precisaria de continuação. Mas eu tô muito curioso pra saber como que vai ser isso aqui, porque a escrita da autora é muito boa, é muito gostosa, a história é muito tocante, e eu quero saber o que ela trouxe aqui. Mas o ano não vai ser só de continuações e de encerramentos de séries, não. Também vou começar uma série nova, que é a série Estilhaça-me. Eu tô devendo há muito tempo ler esse livro, né Mari? Eu tenho muita curiosidade pra saber como que é essa história, eu sei que tem três livros, depois lançaram mais um, depois tem aqueles livros extras e tal, e acabou de passar uma mosca aqui na frente da câmera, mas tudo bem. Não sei de onde que surgiu essa mosca, porque o quarto tá todo fechado, inclusive, tô com essa luz aqui em cima, tô morrendo de calor, tô suando um monte, mas eu tô aqui pra fazer vídeo pra vocês, não é mesmo? Tenho muita curiosidade por essa série já há muito tempo, desde que eu comprei, comprei ela muito antigamente, tanto que ela é com aquela capa antiga, isso aqui é jacket, então, sério, desse ano não pode passar. A única coisa que eu sei sobre ele é que a protagonista ao tocar em alguém, esse toque dela é letal, ele tem poder, assim, literalmente diz aqui que o meu toque é letal, meu toque é poder. Eu já até decorei o que tá escrito, só falta ler o livro. E por último, dos nove livros que eu escolhi pra 2019, tem o Rei Rato, esse é um livro que tá há muito tempo na minha estante, eu já li um pouco dele, ó, faz bastante tempo, mas eu quero reler desde o começo. É uma fantasia urbana que se passa em Londres, essa editora não existe mais no Brasil, que era a tarde editorial, então agora ele é um livro relativamente raro, mas é um livro que eu quero muito ler e trazer resenha pra vocês. Infelizmente, vai ser difícil conseguir encontrar ele pra comprar, a não ser em sebo, mas é uma fantasia que eu tava gostando muito. Eu não lembro na época por que eu parei, mas eu tenho muita curiosidade nele, porque o protagonista, ele tem habilidades de rato, sabe? Ele consegue passar por locais pequenos, assim, locais finos, ele consegue se mesclar com as sombras, então era muito legal, e eu preciso ler esse livro. Muito obrigado de coração pra você que me assistiu até aqui, não esqueça de dar um gostei ali embaixo, isso me ajuda muito, e também se inscreva no canal pra me incentivar a trazer novos conteúdos pra vocês. Também deixa ali embaixo nos comentários a sua resposta pra essa tag, caso você queira, e se você tem um canal no YouTube, um blog, enfim, sinta-se tagueado, você pode responder essa tag, a Amy vai deixar, né, Amy? E eu lanço uma perguntinha pra você no final. Desses nove livros que eu coloquei pra ler em 2019, tem algum que você quer ler, tem algum que você já leu, e também coloque ali quais que você mais quer ler nesse ano. E claro, todas as minhas redes sociais estão ali embaixo, no box de descrição, e não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arrobaluckfichos, todos os conteúdos relacionados ao canal eu posto lá primeiro, pra vocês ficarem sabendo, então a gente tem um contato mais próximo por lá. E eu espero muito ver você no próximo vídeo. Tchau!